Porque você só vai entender as necessidades vivendo. Então, a gente sabe que a vivência naquilo que a gente está falando torna tudo mais bem feito e mais completo também. Como a gente falou, a gente mesmo participou da criação, da mudança de uma lei agora para ter efetividade, porque até mesmo nós não entendíamos algumas coisas até que elas fossem necessárias. Então, o que eu falo, que nessas parcerias que existem hoje, como a Palinha fala, não importa quem vai ajudar e de que forma, mas um exemplo é a Polícia Civil, o doutor Talamonte, que está acompanhando a gente, que o que eles fazem hoje pela proteção animal é maravilhoso, nunca existiu. Eu me lembro da primeira vez que fui falar com o doutor Talamonte e todas as vezes que eu estou agradecendo pelo que ele faz, porque é uma parceria maravilhosa. Então, já pensou se aí, como a Palinha fala, nessa coisa, eu não gosto daquela ali, eu não vou fazer, eu não vou salvar aquele animal porque eu não gosto daquela pessoa que está ali. Então, não, vamos todos trabalhar pelos animais. E quem acha que pode, que também tem condições, candidata aí, que nós tenhamos não só dois representantes, mas três, quatro, não importa. Porque eu falo que quem gosta de bicho, gosta de gente, vai certamente ser uma boa pessoa. Nem sempre o contrário acontece. Então, a gente precisa de mais protetores dentro da política, nós precisamos de mais mulheres dentro da política. Então, tudo isso é um engajamento que a gente está tentando. Nós estamos tentando fazer algo enquanto vereadores. A gente pretende, com certeza, ter um pouquinho mais de tempo para conseguir concluir muitas coisas, mas a gente não... Pelo menos nós dois sabemos que a gente não transformou isso no emprego. Então, assim, nós estamos aqui para lutar para ter melhorias. Você, Castral, o que hoje da lista a gente pode citar o que é obrigatório o tutor, ele tem que fazer? A gente conversa muito e é um grande apoiador. Na verdade, o Cristiano, eu acho que deve ter uns três ou quatro Cristiano na cidade, porque ele está em todo lugar, mano. Todo lugar que eu vou, ele está, é inacreditável. Essas coisas que você citou são obrigatórias. Óbvio que é assim, tá, Cris? Eu, em casa, tenho uma cachorrinha, eu tenho um shih tzu, um lhasa, um cachorrinho. Eu não quero castrar, mas eu não tenho outro animal, não tenho isso. Ninguém vai entrar na casa e falar, não, você tem que castrar. A castração é obrigatória em situações em que a equipe vai até o local ou recebe uma denúncia em que a pessoa está utilizando, ou, assim, corre-se o risco do animal emprenhar, porque tem um macho, uma fêmea no meio quintal, a cachorra tem acesso à rua, o cachorro tem acesso à rua. Então, esses animais necessariamente vão ter que castrar. Sem falar dos benefícios que a castração traz. Para a fêmea, imensos, né? Câncer de mama, piometra, etc. Para o macho, a mesma coisa, câncer de próstata, entre outras também. E eu, como adestrador, posso falar. Não é assim nossa, mas ajuda também no comportamento do animal. Deixa o animal mais tranquilo, depois de um tempo também, né? Também eu lembro que eu orientava as pessoas. É bom castrar. Castrar, no dia seguinte, eu queria que o animal que tiver, não, né? Leva um tempo até os hormônios se equilibrarem e tudo mais. Obrigatório. Outra coisa que eu acho fundamental, prestar serviço, prestar atendimento veterinário ao seu animal. Acho que é o que mais nos liga, o que mais nos manda mensagem é referente a isso. Ah, meu cachorro não está comendo, meu cachorro, o cocô dele está esquisito, não sei o que coisa. Cara, corre para o veterinário. Ah, eu não tenho dinheiro. De priori, eu sempre falo assim, apesar que até nisso a gente ajuda. Ajuda assim, porque tem algumas clínicas que são parceiras, que acabam dando desconto. Mas assim, corre para o Nesp. Ah, assim, sabe, dá um jeito. A gente, às vezes, junta com carona solidária. Então, assim, prestar atendimento veterinário, se a equipe for na sua casa. E seu animal, eles vão dar uma orientação para você. É óbvio que existe bom senso. Existe bom senso. Tem casa que as pessoas vão, que a pessoa não tem nem o que comer na casa. Dorme, às vezes, tipo cinco, seis na mesma cama. Existe bom senso da gente tentar ajudar. E o Ney tem isso, a Débora tem isso, a equipe tem isso. A polícia tem isso também. E, às vezes, uma casa de um pobre cuida-se melhor do que... Às vezes, o pobre divide o que ele tem. Você vê, às vezes, as crianças cuidando do amor que elas têm pelos animais. Tem alguns casos que a pessoa que não tem acesso, ela cuida melhor do animal do que dela. Você vê como que é o amor, às vezes. Porque a gente fala muito dos maus tratos, mas, às vezes, a gente não mostra o amor de algumas pessoas pelos animais. Então, tem esse lado também que, às vezes, a gente precisa mostrar. O amor, inclusive, a gente coloca essa situação. Porque, às vezes, uma pessoa, eu falo, se você deixa seu cachorro sair na rua, ele está... pode acontecer dele ser atropelado. Então, a culpa é sua. Porque você pode estar causando aquilo, deixando seu animal ir para a rua. Mas existem casos, que nem o câncer, algumas doenças que alguns animais têm. A doença do carrapato, que ela é muito silenciosa. Então, assim, tem algumas doenças que não é culpa do doutor. E, assim, às vezes, a pessoa não tem ali naquele mês mil reais, dois mil reais para iniciar um tratamento de um animal. Mas quantas campanhas a gente vê no Facebook de pessoas que levaram ou que estão pedindo ajuda e elas colocam ali porque ela não deixou de socorrer. Ela não está deixando de fazer. Ela só está pedindo para que alguém ajude. Eu acabei de receber um pedido agora de ajuda. foi até interessante. A moça, ela recolheu um pitbull, tentou doar o pitbull por um tempo, não conseguiu. E agora ela precisa castrar o pitbull. Só que ele é forte. E ela está me pedindo ajuda para levar. Porque ela falou, eu sou fraca. Eu não vou aguentar levar o pitbull para castração. Como que eu posso ter ajuda? Poxa, vou ajudar. Vamos dar um jeito. Chama alguém mais experiente, mais forte. E vamos levar o cachorro castrar. O que ela está me pedindo? Uma ajuda. Então, é isso que a gente fala. Não adianta quando a equipe chegar lá de maus tratos e identificar que já está assim no final. E falar, mas eu não tinha condições. Não, você tinha... As pessoas têm internet, elas têm Facebook, mídias sociais. Então, assim, pede. Porque pelo menos você vai poder falar, olha, está vendo, eu estava pedindo, mas é que ninguém pôde me ajudar. É diferente, né? Então, porque na maioria dos casos, ninguém nem chegou a tentar pedir ajuda. E a gente vê aquela situação dos animais, infelizmente, nas piores situações. A gente vai conversando aqui. A gente começou cinco e pouco. Agora já são quase seis horas. Então, o papo flui, né? Quer dizer que o assunto está interessante. Mas eu gostaria que vocês fizessem as últimas considerações. E a gente vai marcar um próximo bate-papo, porque o assunto é bem amplo e a gente quer explicar muito bem para as pessoas cada detalhe, o que está sendo feito, o que a lei mudou e como que cada um pode cuidar cada vez melhor do seu animal. Então, eu gostaria que o Palinha e a Érica deixassem o último recado. Mas agradecer imensamente de vocês terem vindo aqui, reservarem o espaço aí do horário que vocês estão correndo sempre para lá. Das 24 horas do dia, vocês estão trabalhando 26 horas, né? Então, estão sempre correndo atrás de outros assuntos também. Agradecer, Palinha, e deixar os seus últimos recados aí com relação a esse tema. Eu que agradeço demais a oportunidade e a hora que tiver um espacinho, chama que a gente vem. Tem muita coisa para conversar a respeito desse assunto. Tem muita coisa mesmo. Mas, assim, a última coisa que eu queria deixar é para mostrar, sim, o quanto a gente está empenhado nisso, né? Acho que todo mundo acompanhou e a partir desse ano, os vereadores têm a possibilidade da emenda em positiva. Deu algo em torno de 600 e poucos mil reais, né? Cada vereador que podia destinar, metade tinha que ser para a saúde e para a entidade, etc. A Erika, a gente destinou as nossas emendas integralmente para a construção de um centro de acolhimento animal aqui em Botucatu. Vão ser 28 baias imensas, com muito espaço, um espaço gramado para os animais, um gatil, uma área administrativa para receber esses animais que são retirados de maus-tratos, que hoje é a nossa grande dificuldade. Estou agora aqui, quem está acompanhando pela internet, vê que toda hora eu olho para o lado, estou mexendo no celular, porque eu estou tentando resolver se a gente consegue um espaço para um animal que a gente está sem lugar para colocar. Então, esse espaço é o espaço dos nossos sonhos agora, de momento, né? E a gente assumiu esse compromisso, então, o Pardini falou, Pardini, a gente quer, a gente precisa, e a gente está tão envolvido, tão comprometido que a gente vai destinar a nossa emenda para isso. E somando-se a isso, quero aproveitar, espero que isso chegue até eles, de qualquer forma, faço questão de gravar e depois mandar para ele, que é o deputado Rafa Saraiva, que hoje talvez seja o grande defensor da causa animal no estado de São Paulo, muito envolvido, muito engajado, e inclusive a Liga do Bem participou de um edital e graças a Deus foi contemplado, vai conseguir dar um gás, porque é importante que a pessoa saiba, acho que isso cabe a Érica falar, mas assim, a Liga tem cachorro e gato para caramba lá, são mais de 200 animais, então isso é muita coisa, e o Rafael vai enviar para Botucatu, vai encarar a Botucatu, já deve estar chegando para esses dias, um milhão de reais, que é para cumprimentar os 600 e pouco mil dela, meu e dela, para a gente poder tirar do papel o nosso sonho, que é construir esse centro de acolhimento de animais retirados de vítimas de maus tratos, então, agradecer ao Rafael, agradecer mais uma vez Cristiano, versão, um grande parceiro, e, pô, chamou, a gente vem, dá para falar sobre causa animal toda semana, se você quiser, Cris. Vamos sim, marcar, porque tem muito papo ainda para a gente poder evoluir, porque eu acho que essa conversa faz parte do trabalho de conscientização, não é só passar informação, e sim, a gente está aqui conscientizando as pessoas, e obrigado também, Érica, por ter vindo, ter aceito esse nosso convite, e trazido essas informações que vocês entendem, estão no dia a dia, e passando essas informações, a gente conscientiza as pessoas, obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente, sempre, e, como o Palinha falou, é o início de um grande sonho, quando nós entramos, que é a construção do Centro de Proteção Animal, não vai ser esse ano que ele vai ficar pronto, mas é um legado que a gente deixa para acontecer, mas, assim, é uma esperança, são coisas boas e novas que vêm para Botucatu, e que só tem a agregar, então, daqui para frente, que outros, como eu falei, venham para também trazer, agregar, e trabalhar, lutar pela causa animal, é o nosso trabalho, e pode chamar sempre que quiser.